Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio Adê. Mais um dia, meus amados, se iniciando, e nesta manhã, como é de costume, todos os dias, o primeiro vídeo do canal é um devocional em forma de agradecimento a Deus por cada um de vocês que fazem parte do canal do Tiago Sampaio Adê. E nesta manhã, meus queridos, eu queria trazer para vocês um versículo que se encontra no livro de Salmos. Salmos de número 31 e o versículo 24 que diz, Talvez, meu querido, as suas forças estejam bem fraquinhas, você está pensando em desistir, Mas nesta manhã, o Senhor fala para você, esforça-te, esforça-te que Ele fortalecerá o teu coração, que Ele te dará novas forças. Nunca esqueça, meus amados, que Deus nunca tem te abandonado, Deus sempre está do teu lado. Há momentos de dificuldades na nossa vida, que achamos que não vai ter fim, que não tem solução, Mas creia, Deus está no controle, em breve tu irás cantar o hino da vitória. Meus amados irmãos que estão chegando pela primeira vez no canal, sejam bem-vindos, espero que através desse devocional, Deus fale ao seu coração, que traga paz, que traga alegria e esperança de dias melhores para a tua vida. Compartilhe esse vídeo com a pessoa que Deus tocar no teu coração aí, verifica se você já é inscrito no canal, se não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e também o seu pedido de oração, que estaremos orando por todos vocês. Até o próximo vídeo, com a graça e a paz do nosso Senhor, e salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto